O quê? Tá de volta? Ei, tô nada. É que lá tá lotado, entendeu? Aí estão fazendo rodízio de preso, é igual placa. O CPF com final 1 tá liberado essa semana. É, o teu é, né? 171. Deixa eu te falar, chegou essa encomenda aqui pra Brite. O quê? Da cadeia? Não, não. Isso aqui é da loja de ferragem. Meu Deus. Parece que é um... uma serra. Não é serra, não. É uma serra. Tu sabe o que é serra? O que é isso, Brite? Ô, mãe! Que que é? Olha que loucura! Eu pedi o Marixa! Mandaram uma serra! Ei, ei, o que que tu tá gritando, cara? Não sei nada, eu tava fazendo uma velha ali, eu achei que era surda. Ó, é pra cortar a minha unha que tá muito cascuda! Cuda! Cascuda é minha Chewbacca, arca! Ouviu, tá escutando. Porra, depois 13 filhos também pra sair, né? Tem que tá cascuda, ruda! É filho pra cacete, gente! Ô, mamãe, mamãe! O quê? O quê? Essa serra aqui é usada pra fugir da prisão, hein? Hum, tu falou isso agora, deixa eu te perguntar um negocinho. Tu conhece tudo lá dentro da prisão, né? Graças a Deus! Claro que quem conhece, isso daí faz parte do comitê de recepção do resort. Resort? Claro, lá dentro tem sela de resort, a sala dos políticos. Por Deus do céu! Por Deus do céu! Viu? A sala dos políticos é tudo all-inclusive. Em cruz-vite tem televisão, em cruz-vite tem o computador, em cruz-vite tem o celular. É verdade! Tem mais coisa lá do que aqui! Com certeza! Isso é verdade! Sabe por quê? Quando eu tava pegando um político, eu tomei até banho de ofurô na cadeia, amor! Tu sempre mexe no teu ofurô em qualquer lugar, né? Gente, mas eu tô achando isso esquisito! Quero dizer que aqui na cadeia que eu vou não tem isso, não! Cadeia aqui, tu vai! Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Eu vou ali rapidinho, só que dá uma cortada na minha unha! Não falou cadeia? Não falou cadeia? Cadeia? Eu não sei! Mamãe, esse desodorante é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção, todos os dias sem tomar banho... E parece que já venceu! Tá bom, Pabllo! Ô, mãe! Você enviou aí meu celular por algum canto aí? Mas, que barbaridade, hein, TG? Imagina, guri! Não vi, não! Tava aqui só tomando meu chimarrão! Tá bom, Celso! Não sei! É que eu desisti da coisa do Nordeste, agora eu tô investindo mais na coisa do Sul! Tu vai do Sudeste ao Nordeste, né? É importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste! Tá vagabunda, tá vagabunda, Maicon, sabia? Nossa, tô com uma fome, mãe, me dá uma comidinha! O que dá comidinha? Aba, porra, eu! Caraca! Eu achei um cuscuz aqui, que eu acho que é da Brit, mas ela não tá querendo dividir com as pessoas! Lá com o meu cuscuz! Lá com o meu cuscuz! Calma, 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 calma! Para! Maicon! 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 Parados aí, que acho que esse cuscuz é meu! Gente, mas que egoísmo! Eu dou o meu cuscuz pra todo mundo! Eu também, querida, eu também! É, mas o meu cuscuz já tem dono, pode me dar! Eu posso saber quem que é o maluco que tá comendo teu cuscuz? Saco! Ô, mãe, tá sem varal aí, tá? Eu tô vendo! Eu estou botando a roupa aquará no chão! Tentinho! Mamãe! Que que é? Ah, eu tô renovada, acabei de tomar um banho! Nossa, tão bicha! A cadeia muda a gente, mamãe! Às vezes a gente só quer um abraço! Oh, meu Deus! Ó, faz o seguinte! Faz o seguinte, mamãe! Maravilhosa! Se a senhora puder, por favor, ligar pro meu telefone pra saber onde ele tá? Claro! Não! O que que foi? Vai acabar com os teus créditos, acho que tu não deviu ligar! Caraçada! Como podemos ligar pro telefone dele? No plano! É 987... 42836... 2971! Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? É impressão minha ou eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone, erô? Esse o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa! Meu, esse telefone faz história? Mãe, não... Faz aqui um story pra mamãe. Mãe, eu vou filmar. Eu vou filmar. Olha só, abogreirinha. Tá. Tudo bom? Ô, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe! Para de ser ingênua, mamãe! Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia! Isso aí é golpe batido! O telefone está imerso aqui dentro? Meu Deus! Eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino, me dá! Me dá! Me dá! Tá aqui, mãe. Brit, vocês querem? Vocês querem? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada! Meu Deus, ela tá carregando isso, ela parece o boneco do Chucky! Meu Deus do céu, mãe! Pega a grana! Pega a grana! Pega a grana! Olha aí, o que que tá acontecendo aqui, dona Gáss? Foi horrível! Que doch! Olá, pessoal!